E aí, meus amores? Faz um tempinho que a mamãe ainda aparece aqui no YouTube e começa hoje mais o Diário da Roma em Paris, como das antigas, entendeu? E hoje eu vou reencontrar, já cheguei aqui, ó, no prédio dela, do amiga, que sei que vocês gostam muito. Tempo, quando eu vim aqui em Paris, a gente mostrava tudo, a cultura de Paris e Gi Wikipédia. Tô chegando aqui na casa dela, falando pra fazer um cafezinho pra nós fofocar, né? Encontrei a Gi, agora só falta a Samanta. Já cheguei aqui na casa dela. Cadê ela? Eita! Ela já entrando, já invadindo... Gil? Cadê a Gil? Menina, ela já tá ali, ó, preparando tudo! Não pode faltar, os apelitivos, os comes e bebes. Eu tô chocada, ela falou… Nossos comes e bebes. Comes e bebes das gatonas. E é isso, gente. Eu tô aqui fofocando, atualizando, desbabado. Bolo de pão de queijo, na minha merda. Ó. Bolo de pão de queijo. Desci minha loucinha de porcelana Que baú da mamô me deu. Ela tá muito cozinheira. Fazendo a mulherzinha. Muito cozinheira, gente. Aí, minhas amigas, tudo se casou. A única que continua solteira é ela. Igual eu, nós dois, né? Viúva. Eu levo tudo de viúva. É viúva? É viúva duas vezes. Viúva duas vezes, né? Que horror. Tu tem a marca da viúva, tem não, né? Diz que tem a marca, né? Ó o tapete, uma gaga. Desci minha mocinha. E é isso, gente, ó. Uma visitinha de garota. Claro, né? Tô em Paris, tinha que viver minha amiga. Entendeu? Né? Que é giwikipédia. Dona de Paris, minha filha. Conhece tudo. Tem um wi-fi, né, aqui, né? Não, não peguei ainda, não. Casa de trânsito, não tem wi-fi, abandona. É que aqui é wi-fi, né, filha? Que chama? Tem wi-fi, então, aqui na casa da Gopalha. E aí, filha, como faz? Wi-Fi. E é isso, minha filha fez, olha, ela tá muito fina. Fez um, né, um coffee break aqui pra gata. Ó, deixa a gente atualizar os babás. Foi rapidinho, a louca. E aí, gente, comprando as coisas, tá desesperada pra fazer. E aí, amiga, como é que tá a vida? Só arrasando, me parece, como é que tá? O que a Gia agora tá fazendo? Os seguidores querem saber, né, pessoal? Quando a gente vem em Paris, pessoal, cadê o encontro? Cadê a Gia? Cadê esse encontro, né? Oito anos já, né, que eu vim aqui em 2016, agora 2024, né, gente? Como é que tá, amiga? Conta tudo pra nós. Desde aquela época, eu já trabalhava na saúde pública, mas eu era voluntária. Em duas associações, em dois hospitais. Aí, graças a Deus, o tempo foi mudando, as oportunidades foram vindo, eu consegui um contrato de trabalho na saúde pública. Lá é o Hospital Santo Antônio, que fica em Paris 12, né, que aparece dividido por números, né, de 1 ao 20, e lá é o 12. E lá é o meu cupo de toda a comunidade transgênero e LGBT e cis, que são lusofones, né, que não falam francês, mas que falam português, espanhol, gente de qualquer país, né, que seja da América Latina, da Europa, pessoas que não sabem falar o francês. E eu dou direito a eles à saúde pública gratuita, né, junto com associações que amparam, mas assim, mais centrado pra comunidade transgênero, homens e mulheres trans. Por isso que me empregaram. Então agora você tá nessa parte, né, com acolhimento, né. É, já faz desde, mas eu tô aqui, vou fazer, fez 23 anos em abril. Aham, 23 anos, meu amor de Europa, tá, querida. 23 anos fazendo isso, mas como voluntária, assim, privada, né, assim, com meu dinheiro, eu juntava as pessoas lá, agora graças a Deus, eu consegui esse apartamento do governo, né, minha casa, minha vida, não pago mais aluguel. Ah, e aqui tem, minha casa, minha vida? Essa aqui que você tá aqui hoje. Olha, gente, passada, tá vendo, ó. É, que é meu, né, daquilo semitério, parlaxese, né, daquilo não sabe nem mentira. É babado. Então, Borso falou, você conseguiu já tá aqui há 23 anos, conseguiu Minha Casa Minha Vida. Você sente falta, claro que sente, né, do Brasil, mas você aqui acha que você tem uma qualidade de vida melhor, você como trans. Não, porque, não, eu não falo pras pessoas, né, eu não vim pra Europa tirando o pé da lama. Aham. Eu sempre falo isso nos podcasts. Eu vim pra cá porque eu passei uma coisa horrível, pela morte do meu marido. E eu queria, sempre sonhei em morar aqui. Você tá aqui? Em Paris. Ah, eu sempre sonhei. Mas assim, eu agora, eu fico dividida, assim, entre dois países, né, Brasil e França. Que nem esse ano eu vou voltar pro Brasil, fazer umas férias. Aí eu volto, fico aqui, cumpro com o meu dever de salariada, né, com o meu contrato, que é diferente do Brasil, né. Que é diferente, e sempre eu tô indo pro Brasil e voltando aqui, tá. Se eu tiver um mês de férias, eu vou pro Brasil, se durante um ano eu trabalhar, passadas horas de trabalho e eu tiver, tipo assim, eu não faço hora extra, eu não ganho hora extra e eu não ganho quando eu cubro falta de alguém, eu prefiro ganhar em dias. O equilíbrio é tudo, né, amigo? Então você sempre tá indo, né? Eu trabalho em dias, eu junto tudo durante um ano, os dias que eu trabalhei a mais e que eu cobri a mais, e aí eles me dão em folga. E aí eu junto tudo, vamos supor, já cheguei a pegar uns dois meses de férias. Olha, querida. Já, porque eu trabalhei na pandemia do Covid, não parei, eu peguei dois meses de férias no ano. Na pandemia do monkeypox, a doença do macaco lá, variu lá, eu também ganhei dois meses, porque tinha enfermeiro que não vinha trabalhar, a gente que não me trabalha, eu fazia um trabalho de recepção dos pacientes e eu cobria, né? Então eles são muito generosos lá comigo, eles não... é lindo lá, você vai conhecer o hospital, muito importante essa mensagem. E esses meus filhos de 23 anos, né, a minha intenção sempre foi dar oportunidade pra nós, mulheres trans, o que a sociedade nos negam, que é o direito mínimo da saúde pública. E eu soube, você tá barbarizando mesmo, né? Tá indo atrás, tá indo defender, né, amiga? Tá barbarizando. Como sempre fez, né, amiga? Tá continuando o trabalho, né, gente? A Gil, ela sempre fez trabalho, só que agora ela tá babadeira, né, meu filho? Agora eu tô mais forte. É, ela tá fazendo, acontecendo e vai atrás dela. A bicha tá lá passando um negócio, ela vai, então tá naquela vibe, viu? É, eu gosto. Ela tá acolhedora. É isso. E eu gosto da Roma Galha, gente, porque vocês veem o personagem doido dela, mas é uma pessoa que tem um coração de criança inocente. Eu sempre falei isso pra ela quando eu conheci ela, ela tem um coração de criança. Ela não é maldosa, que as pessoas acham por causa dos vídeos dela irônico, bafundeiro, mas faz parte do personagem. Mas se eu não mando que ela é a Lavínia, é uma pessoa que não tem um coração de criança. Por isso que eu me identifiquei, eu gosto, que ela, esqueci tanto, eu recebo ela aí hoje na minha casa. São poucas que eu recebo na minha casa. A Samanta mesmo, a coisa, tá doida pra ver ela. Nós vamos lá na Samanta ver se não é... Essa foto é a Samanta agora, viu? Vocês se lembram, né, Samanta e a Gil, a gente fez acontecer aqui. Ela é uma pessoa boazinha. Ninguém é santa, né? Ninguém é santa. Ninguém é santa. Não, mas ela não tem coração maldoso. Então, o que vale pro ser humano é o coração dele. Quando temos um coração inocente, sem maldade, todo mundo quer perto das pessoas. E é isso, gente. Arrasou. Você sabe que é verdade? Eu sei, amiga. Eu te falei no aeroporto. Lembra quando você foi embora no aeroporto? Quem tirou no aeroporto? A Joana. Você que eu te falei naquele dia, eu falei, porque você quer? Quer. Você vai ficar aqui, mas no dia que você voltar... É que você falou, sua amiga, não sei o que, eu resolvo tudo de algum jeito você ficar aqui. Naquela época que tinha muito... Ela foi irritante, foi embora. Eu falei, no dia que você voltar... Ainda não tinha um pulso, né, amiga, pra enfrentar, né? Agora já tá quase trintando a mamãe. Ela falou até assim pra mim hoje. Ela falou, mulher, ó. A idade tá chegando, entendeu? Passou uma temporada aqui pra rir, porque... Né, amor? Eu vou fazer 49 anos. 49 anos. Naquela época eu tinha uns... 40 anos atrás. Era 8 anos. 20 e pouco. 20 e pouco, era 20 e pouco. Vou fazer 49 agora em dezembro. Não sei se é 75. E é isso, gente. É babado, viu? O tempo vai voando. Ó, faz 8 anos. A gente se encontrou e agora eu tô gravando. Eu falei, amiga, vamos gravar pro YouTube. O pessoal tá com saudade. Os diários, o mercado mostrando o preço, tudo. Não, mas não. Agora a nossa vida, agora fica diferente. Nossos postos, gente, cultural. Nossa saúde pública, agora tem acesso, né? É isso. Se vocês quiserem, a gente vai mostrar tudo agora. Como a gente fazia antigamente, a gente fazia uma torre de novo, né, amiga? E agora, mostra uma coisa que o pessoal tá pedindo muito, aquele cemitério que tem os reis, as nossas marinhas, né? O Perla Chese. É, aquela coisa. Por isso eu não tenho marido, porque eu vivo lá dentro. Eu não fico, já. Eu não fico marido porque eu vivo no Perla Chese. Ó, então é isso, meus amores. Nova torneia em Paris, tô com a gente que perde. Logo a gente vai encontrar com a Samantinha, que eu amo a Samanta. Minha mãezinha aqui. Minhas mãezinhas, minhas madrinhas. A tia, a avó, tem todas, né? Tem a avó lá que é a Vera, né, também. Tem a tia, tem a mãe, tem todas aqui. Então, a gente vai encontrar todas. Eu vou filmar pra vocês aqui no diário da Romagaga. Mostra aqui minha louça. Essa é a louça, olha, pra Romagaga. Uma louça francesa, é, muito fina. Foi uma amiga Paola Grado que me deu, gente. Observação, paolagrado.com. E o que é que é isso aqui, esse prato? É um pudim, é um bolo de pão de quiezo com bacon dentro. Olha, gente, olha que delícia, gente. E é isso, então comentem aqui o que vocês querem que a gente mostre. Vocês sabem que ela é psicoplédia, ela conhece tudo aqui em Paris, né, filha? E é abamada. É cultura. Agora ela vai também falar um pouco também da saúde, fala do trabalho dela. Vai mostrar tudo aqui pra vocês, viu, minha filha? Beijo, até o próximo diário, né, Giovanna? Agora vamos tomar nosso cafezinho. De maria.